Uma nação diversa, uma nação que tem uma multiplicidade de povos que formaram a nação brasileira, presidente. No dia de ontem, presidente, foi registrado, no dia de ontem, foi registrado... Por gentileza, por gentileza, o líder, o Orlando está com o microfone falando... Presidente, no dia de ontem, foi registrado na faixa de Gaza 60 mortes, 60 mortes, sendo a maioria jovens que foram mortos pelo exército israelense. Eu quero fazer um apelo, presidente, para que o senhor, em nome do Congresso Nacional Brasileiro, respeite um minuto de silêncio para homenagear os mortos na faixa de Gaza no dia de ontem. Senhor presidente, deputado Paulão votou nas votações anteriores. Há uma solicitação. do deputado e líder Orlando, do PCdoB, pedindo um minuto em silêncio. A mesa ficará, no tempo que a vossa excelência solicitou, em silêncio, e pede ao plenário que, em solidariedade aos mortos, aos mortos, aos que foram assassinados, que permaneçam em silêncio. De pé, presidente. Cadê o minuto? Vai ter oito segundos. Em respeito aos mortos, eu agradeço o silêncio feito pelo plenário do Congresso Nacional Brasileiro. Muito obrigado, presidente. Palestina livre! Presidente. Conselho da palavra.